Fala pessoal bom vou fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho da minha experiência com esses fones aqui o Galaxy Buds Live porque eu tô fazendo esse vídeo teve um questionamento aí no canal se esse fone ele era prova da água né se ele resistiria você fazer atividade física e ele bater suor né esse fone se você olhar no site da Samsung não não informa nada absolutamente nada a respeito disso eles não dizem absolutamente nada no que diz respeito a proteção de água né mas eu vou passar um vídeo para vocês verem aí agora e assim que esse vídeo terminar eu vou falar um pouquinho a respeito do que aconteceu comigo é bom como vocês viram aí no vídeo é esse fone estava dessa forma aqui ó dentro da caixinha e ele caiu ele caiu não ele entrou dentro d'água junto comigo na piscina de 65 cm de profundidade só que aconteceu algo pior ainda rapidamente eu saí da água entreguei esse fone aqui para minha esposa e fui buscar minha filha que tava descendo do tobo água quando eu voltei eu peguei esse fone da mão da minha esposa e fui ver como que ele estava se tinha acontecido alguma coisa com ele se ele estava funcionando e se tinha molhado muito né quando eu abri ele eu retirei o fone esquerdo para olhar e como ele é muito liso ele escorregou e foi sozinho para dentro da piscina ele caiu no chão rolou e caiu dentro da piscina então ele foi o fone esquerdo foi literalmente sozinho para 65 metros de profundidade nessa hora eu falei pronto se não estragou na hora que entrou na na água com a caixinha e tudo ele terminou de estragar agora saí de lá deixei ele na no sol aberto no sol por um tempo cerca de 40 minutos e depois tirei do sol e guardei né não utilizei mais aquele dia o fone e depois utilizei nos dias subsequentes e a resposta é que ele resistiu como vocês podem ver quando eu abro ele aqui e ele já detecta aqui no celular o fone de ouvido e se eu remover o esse esquerdo aqui e ele já aparece aqui conectado e desconectei conectei então se eu guardo ele aqui e fecha a caixinha ele desconecta se eu abro ele e retiro um fone agora vamos tentar simular aqui a o áudio dele para ver se dá para vocês ouvirem aí não sei onde é que é o microfone da gopro mas eu acredito que vocês estão conseguindo ouvir né então mostra que o fone tá em pleno funcionamento sem qualquer tipo de problema vou colocar esse aqui aqui de volta e remover o outro e guarda ali ele vai desconectar e ele parou ali né na hora que eu fecho desconecta e o que eu acho mais legal nesse fone é isso que você consegue utilizar ele sem precisar ficar apertando o botão nenhum você só tira da caixinha e ele ele já começa a funcionar e todos dois uma crítica nesse fone para esse desse fone é que o som dele não é muito alto a qualidade a qualidade é excelente mas como ele não é intra auricular ele não é muito alta a muito alto som dele então assim para algumas pessoas isso pode ser um problema ele não vai te dar uma um volume muito alto em ambientes barulhentos por exemplo mas a qualidade do som muito é muito boa é em outros outra outra coisa que eu posso dizer também é que ele é extremamente confortável como ele não é é intra auricular eu consigo passar horas no meu dia utilizando esse fone então hora eu coloco esquerdo no ouvido ele fica no ouvido e não me machuca eu fico o dia inteiro aí acaba a bateria eu volto ele para dentro pego da direita e coloco no ouvido quando da direita acaba a bateria acaba a bateria eu volto da direita para cá o da esquerda já tá carregado e eu consigo utilizar um dia inteirinho esse fone aqui sem precisar recarregar na verdade mais de um dia é normalmente eu consigo utilizar ele volta de dois ou três dias dessa maneira né hora bota no ouvido hora um hora outro se eu botar os dois aí a ele dura um dia aí eu faço duas recargas por dia né eu ouço até acabar outro próximo de acabar volto ele para dentro da caixinha ele carrega e depois eu pego novamente mas é muito interessante o bom também que ele também tem carregamento wireless se eu ligar aqui vou tirar essa capa se eu ligar aqui o carregamento reverso a ver se eu acho que um daqui é isso a bateria não está carregado suficiente e aí pronto o tempo na tomada ele vai pronto para carregar então se eu colocar ele aqui ó vejam ver reparem essa luz se ledzinho ó eu já senti a vibração lá o ledzinho acendeu e eu consigo mostrar mais de perto e aí eu vou dar uma coisa acho que eu já estou aqui é que estou aqui e eu não estou aqui se o carregamento esse aqui está aqui ó e você tá aqui ó o carregamento reverso e o arlas e aqui ele não mostra e vai compartilhar energia com outro aparelho seu remover ele para, coloco novamente, carregando, isso é muito interessante, eu só tenho elogios para fazer a esse fone, como eu falei, a qualidade de som dele é muito boa, o bom dele não ser intra-auricular, é que você consegue utilizar ele, e falar com outras pessoas, e ouvir as outras pessoas também, como se não estivesse com nada no ouvido, desvantagem, o volume do som não é muito alto, em ambientes barulhentos, ele vai deixar a desejar, e você não vai conseguir ouvir direito, músico, ou áudio, o que quer que seja que você esteja ouvindo com ele, e, pela minha experiência, pelo que eu mostrei para vocês aí, pela minha experiência, ele tem sim algum tipo de resistência à água, porque tanto a caixinha, quanto esse fone esquerdo aqui, foram para dentro da água, e não tive qualquer tipo de problema, ele continua funcionando normalmente, ele foi submerso a 65 centímetros de água durante cerca de 40, 50, talvez um minuto, até me encontrar ele dentro da piscina, retirei ele, a única coisa que eu fiz foi deixar ele no sol, não fiz mais nada, e ele está funcionando normalmente, beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí, e até o próximo vídeo.